Di, 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 Diego Toledo, tá mandando só as curas Melhor ter trazido amigos, matar gente é um péssimo hábito Mas eu não consigo parar Diferente de tudo e de todos E aí, Toledo? Consegue! Em frente, o rato! Sou rato! Abre certezas da vida Pouco, morte e ressacas Pouco, palco, 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 palco Pão, calipão... Passe aqui! Passe aqui! E aí, Toledo! Passegui, empreite o vento Passegui DJ Guttone, tá mandado só Passegui